Tudo bom pessoal? Espero que todos sejam bem em mais um vídeo para o canal e hoje vou mostrar para vocês um match bem interessante que aconteceu nessa madrugada. Tava o Nakamura todo feliz da vida, vocês estão vendo o Naka aqui rindo, inclusive eu vou dar play já já e tomara que eu não leve um strike porque eu vou mostrar a feição. O que aconteceu com o Nakamura nesse match? Nakamura jogando contra esse menino de 12 anos, depois já já eu vou colocar quem é esse menino e ele conseguiu ganhar do Nakamura não só uma vez. Aí o Nakamura pegou pilha e vamos ver esse match da madrugada pessoal. Antes de mais nada eu vou dar play aqui só para vocês verem como que ficou, a cara do Nakamura é impagável. Nakamura está de pretas aqui todo feliz, só que ele vai cometer um blunder, hein? Olha lá, vocês estão vendo aqui o Naka todo felizão, deixa eu dar um play aqui, vou dar um play e bora lá. Vamos torcer para eu não levar um strike, olha lá. O Naka jogou um cavalinho, o menino jogou bispo e aqui o Naka joga esse bispo aqui e aí vai levar um blunder clássico, né pessoal? Já viu o blunder? Olha lá, o Nakamura pendurou o peão central, levou um cavalo, toma E4, olha lá. O menino jogou o cavalo que estava aqui tomando o peão de E4 e com isso o bispo ataca o bispo. E se o Naka jogar bispo e toma bispo, o cavalo vem e retoma o bispo saindo do ataque, papando esse peão de graça. Olha a cara que o Nakamura fez na hora. As caras do Nakamura são impagáveis, né pessoal? Bom, antes de mostrar a partida, tudo que rolou, deixa eu mostrar quem é o menino aqui. Deixa eu pegar o menininho aqui, ele é um vietnamita. Olha lá a carinha dele. Não vai dar para ver direito, eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui na figura para vocês. Mas ele é um vietnamita de 2.300. Um candidato a Messi com gente 2.308. E já foi campeão mundial na sua categoria. Olha ele aqui, olha a ferinha aqui, ele com o papai dele. E é bom, o menino detonando. Ele já tem uma norma de mestre internacional, tá? Agora eu vou mostrar na partida como o Nakamura mereceu ser punido. Vocês vão ver já já. Olha aqui, eu estava torcendo para o menino detonar o Nakamura com esse game. Deixa eu colocar o game aqui que vocês vão entender o que eu estou falando. Deixa eu voltar. O que acontece, pessoal? Esse game aí que vocês viram com o menino campeão, o Nakamura virou e ganhou. E aí, o Nakamura começou a zoar o menino. Pegou pilha e começou a jogar isso aqui, ó. Deixa eu trazer para vocês o game. Nakamura começou a avacalhar no jogo. Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês, para ver o tempo aí. Bom, então, agora, vamos ver a partida. Então, o Naka venceu essa de virada, venceu outra. Estava 3x0. E aí, sabe que o hente do Nakamura é um dos mais altos. O Nakamura sempre briga para estar ali em número 1 no chess.com. Só ele e o Magnus ali tem esse hente astronômico. E ali chega próximo depois o Daniel, Daniel Nanoditsky e outros grandes mestres. Mas vamos lá. Jogou aqui. E4. O menininho. O Naka jogou a 6. Aí, ó. O Nakamura começou a aloprar o menininho com essas aberturas esdrúxulas. E aí, já viu, né? Eu torci para o Nakamura perder uma partida e já ia arrancar uns 30 pontos de hente dele já. Vamos lá para o game, ó. D4 mandou o Dao. Vou chamar ele de Dao. O nome dele é Dao Kuong Duy. Vietinamita. Jogou E6 aqui. Cavalho F3. Naka manda D5. E5. C5 transformou numa francesa. C3. E o Naka aproveita que o peão está em A6 e joga aquela linha de trocar o bispo mal pelo bispo bom. Bispo D3. Bispo aqui. Bispo volta para C2. A5. Joga o Naka. Lembrando que agora não pode rocar. A4. Bispo A6. E agora cavalo A3. Para jogar em B5 e finalmente rocar. Peão toma peão. Peão toma peão. Bispo cheque. Bispo D2 defendendo. Cavalo C6. E agora cavalo B5. Conseguiu finalmente entrar no meio do caminho do bispo para poder fazer o rock and roll. Jogo... Vocês sabem, né? Alguns inscritos do canal talvez não saibam dessa regra. Então é bom explicar. Esse bispo se ataca a casa que o rei passa, pessoal. É proibido rocar. Você não pode passar pela casinha que está atacada na passagem do rei. Vamos lá. Vamos continuar. Joga o cavalo B5. Bispo toma. Dama toma. Bispo toma. Peão toma. Atacou o cavalinho. Cavalo B4. Manda o Nakamura. Roca finalmente. O vietnamita. Cavalo E7. Torre A3. Manda o Dow. E agora cavalo. Toma C2. Dama. Toma Pangaré. Roquinho. E torre ali dobrando. Tocando no peão. Joga a torre C8. Domina que a coluna do Nakamura conseguindo reverter. Já está conseguindo dar uma pressãozinha no Dow. Que joga a torre. E eles trocam. E agora B6. Manda o Naka. O menininho manda B4. Peão toma peão. Dama toma peão. E Dama C7. Joga o Naka. A posição ficou equilibrada. Joga H3. Um lance profilático. E aqui H6. Manda o Naka. Dama D6. Lance bem interessante do menininho. Que agora recebe ali a troca de damas. Atacando o Pangaré. Foge para F5. Tocando no peão. E agora D7. Corajoso, hein? Corajoso jovem de 12 anos. Avança o peãozinho. Torre em D8. E agora torre em A7. E o Naka joga F6. Por quê? Ele não quer deixar o plano ganhador, né? Se esse cavalo consegue jogar E5 e C6, já era para o Naka. Então F6 controlando o pulo do Pangaré. Torre B7 atacando o peão. Rei vem para capturar esse peão. G4 antes atacando o Pangaré. Cavalo D6. E agora ele toma atacando. Joga a torre e toma o peão defendendo. E agora cavalo E1. Rei E7. Cavalo D3. Essa posição a branca tem vantagem. Porque esse é o peão passadinho. É o único que tem peão passado. Torre B7 joga o Naka trocando as torres. Torre toma. Cavalo toma e rei para o jogo. Rei F1. Rei D6. F4 impedindo E5. O Naka joga G5 justamente para quebrar o apoio. E agora rei é dois pontos de exclamação. Cavalo A5. E B6. Decide ali avançar o peãozinho. Porque o cavalo tem uma boa casa para defender e atacar o peão. Joga peão, toma peão. O Naka. Naka começando a jogar mal esse final. Cavalo toma F4. E agora esse peão ficou atacado. Nakamura ajudou ali o jovem de 12 anos. E mandou E5 atacando ali o pangaré. Cavalo H5. Mais um lance interessante atacando o peão. Peão toma peão. Cavalo toma peão. E agora rei C5 para tomar o peãozinho. Só que dá uma olhada nesse peão aqui. Nakamura ali achou que estava muito bem. Mas na realidade ele não está tão bem assim não. Rei D3 impedindo aqui. Rei toma peão. Cai esse peãozinho. Rei toma. Rei toma. E agora o Nakamura ficou para baixo nesse final. Vem correndo com o rei para chegar aqui no peão. Está muito longe. Cavalo toma D5. Vem o rei. Cavalo E3. E aqui o Naka vem de novo em E6. Cavalo F5 atacando o peão. E o Naka manda H5. Só que ele não contava com a astúcia do adversário. Que agora tem cavalo G7 duplo. Nakamura cai no final de cavalo com dois peões a menos. Jogou rei F6. Cavalo toma. Cheque. Rei G5. E aqui rei E4. Vietnã Mita tem que trazer o rei para curar esse peão. Nakamura desiste do plano de trazer o rei aqui. Porque tem uma defesa fácil né pessoal. Cavalo F4 defende o peão. Jogou cavalo C4. E agora rei F3 para defender o peãozinho de H3. Cavalo cheque. Rei G2. Uma casa excelente. Defende o peão. E não toma cheque de cavalo. Rei H4 manda o Naka. Cavalo G3 buscando cheque. Rei volta para G5. Cavalo querendo troca. Se trocar o cavalo acabou a partida. Cavalo C4. Vem o rei em G3. Cavalo D6 buscando cheque. Dá o cheque antes aqui atacando o rei. Rei volta para G6. Rei F4. Vocês já estão vendo o que vai acontecer né. Olha o relógio. 14 segundos para o Nakamura. 23 segundos para o Dao Kuong Dui. Jogou cavalo E8. Cavalo G3. Cavalo F6. H5 cheque. E agora hein. E agora o que vai fazer o Nakamura? Jogou rei H7 e G5 atacando o cavalo. O cavalo de G3 está defendendo o peão de H5. Cavalo cheque. Rei sai atacando o Pangaré. Cavalo volta para E3. Rei F6. Cavalo G4 está ficando apertadinho aqui o Naka com rei E6. E cavalo F2. Finalmente ele joga o rei F7 ameaçando avançar o peãozinho com apoio do rei. Joga cavalo G4 na Kamura. Tentando aqui enrolar no tempo. Mas na verdade quem está pior no tempo agora é ele. 8 segundos para o Naka. 20 segundos para o menininho. Que manda G6 com cheque ali. Rei H6 e G7. Vai coroar. Como que o Naka impede essa coroação? Cheque. Vai tentar adiar um pouquinho. Rei F6. Cheque. Rei F7. Cheque. Rei E6 atacando o cavalo. E finalmente ele toma esse peão. Rei toma cavalo. Vem o rei aqui. E rei F4 pessoal. Finalmente o Nakamura joga a toalha. Está completamente perdido nesse final. E aí Nakamura ficou doido. E o match não parou mais. Eu vou mostrar agora para vocês o resultado desse match. Olha que loucura. Como pegou fogo esse confronto aí na madrugada. Olha quantas partidas ele jogaram. É partida que não acaba mais. O Nakamura quando perdia ficava doido. Queria ganhar 10 de volta. E aí pessoal. O que aconteceu? O match foi 16 a 3. Nakamura perdeu 3 partidas para o jovem prodígio. E venceu 16. 16 a 3 para o norte-americano. De qualquer jeito ganhar 3 partidas no Naka. No blitz de 3 minutos não é tarefa fácil. Venceu 3 partidas aí nesse confronto. Foi a madrugada toda nessa loucura. Nakamura quando perdia. Queria revidar. Mas foi isso. Finalmente ali acabou 16 a 3. 19 partidas jogadas. Tá bom, né? Tá bom. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.